Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, oh não E tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave Come here, yeah, 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 yeah Báilame que quiero verte, posa conmigo en sexy No se si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Báilame que quiero verte, posa conmigo en sexy No se si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu te mereces Que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby Não me encosta, não me beija, só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço, pode palmar, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai enrolar Só pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não Oh não